Música Gente, bom dia, bom dia. A gente veio aqui numa feira de animais. Não de animais normais, de passarinhos. Todo tipo de passarinhos. E agora a gente vai mostrar pra vocês o que a gente quer ir em frente. Ok, vamos ver juntos. Tudo que eu vi, vocês vejam. Que verão. Olha que coisa, uma linda mamãe. Colou o sol. Que fofura. Esse sono... Esse sono... Esse sono... Espeta, amor. Esse chama... Aqui tem uma variedade de pombo. Esse aqui é o São Galo. São Galo... De Nakazaki. De Nakazaki. Tem até escrito o nome. Oh, que lindo. É a bergamotina. É belíssima. Olha que color. É a bergamotina. É a bergamotina. Mãe, amãe, amãe. Olha que color. É a bergamotina. É a bergamotina. Mãe, amãe. Oh mamma mia, guarda questo, esse é super lindo, oh, mas está tremendo vicino. E aquela doutorella do colar? Oh, sono meraviglioso, veramente bello, e adesso andiamo, andiamo, vamos! Oh, mio Dio, oh, è questo qui! Oh mamma mia, questa è una cosa maraviglia. Gente, io amo, amo, di passione, io sempre gostei, ma dopo che abbiamo i nostri figli, a gente si appassiona. Oh, questo qui è un po' già bai, oh mamma mia. Oh, veramente meraviglioso. Oh, mio Dio è un po' di lacro. Oh! Oh gente, è portato a levar tutto per casa. Oh, guarda che c'è qua. Oh, amata che amata. Oh, che amata amata! Oh, che bello! C'è un po' di po' É até o preço do bichinho. Gente do céu, quanta coisa linda! Esse logicamente, mas não se metem. É não. Esses aqui já são grandes. Você não pode crescer como a gente está crescendo. Vem quando é a ficha? No. Sim. Mas quase são pequenas. Quanto é a ficha? São inseparáveis? Não. São todos inseparáveis? Já mudam a ficha? Vou mostrar o mostro inteiro. Mostra. Gente do céu! Estou muito foco, mamãe. Mas pensa na ficha aqui. Do que travesse da minha? Oh meu Deus! Não. Mostra. Mostra. Mostra um pouquinho aqui. Gente. Agora a gente vai mostrar para vocês a paixão do Alex. O Alex queria tanto um deles. Mas a gente não sabe se vai conseguir comprar mais para lá. Vamos ver. Não lê com o seu coração. É um lindo alívio que você está fazendo. É um belíssimo. É um belíssimo. É um belíssimo. Olha só um belíssimo. Você ficou muito lindo. Olha só. Olha só um belíssimo. Olha só um belíssimo. É um belíssimo. É um belíssimo! É um belíssimo. Gente, olha esse aqui, mamãe. Oh, meu Deus do céu, que é você. É, eu sou apaixonada. Vamos ver um sonho, pena que eu não posso levar todos pra casa, pelo menos custa bastante caro. 700, 800, 400, 200 euros. Ok, vida. É, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. É, eu sou apaixonada. Azi, quantos estarei ali! Não se senti belli! Ela! É! É! Ierdito não se o meto, vos digo! Bellíssimo! É? Tchau! 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 Gente, essa é a minha paixão! De verdade, eu amo esse piquinho! De verdade, como vocês viram, que isso é bastante caro, mas não é verdade. É claro que aqui não tem muito dinheiro com mais gente, mas eles falem apenas porque eles te dão tanta, tanta, tanta alegria! Gente, de verdade, eu espero que vocês tenham percebido que vocês, como a gente, como eu e o Alex, são amantes dos animais. E se vocês puderem, tem... Agora, especificamos uma coisa, mas não somos muito favoráveis a ver as gabbias tão pequenas. Isso! Vocês são amantes, mas não do animal em gabbia. Coloquem um pontinho ali! Eles aqui estão nas gaiolas porque são para vendas. É uma exposição e eles estão vendendo. Mas geralmente são animais que é melhor ter os bichos soltos, não presos. Ok? Espero que vocês gostem desse vídeo! Bate aí no canal! Deixe tanto joinha e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!